Pessoal, vamos jogar o É Nunca porque aquela bozina foi porque atingimos os 2 milhões de likes. Ok. Ou 2 mil. Portanto, sabem jogar, não é? Eu digo uma frase e vemos se já fizeram, digam já. Se nunca fizeram, eu digo nunca. E é para responder a sério, Pedro Pedras. Eu nunca fui para a cama com ninguém no primeiro encontro. Estás a gozar? Responde, Pedro Pedras. Ai, eu sou a santa deste grupo. Pronto, não precisam dizer nada. Este jogo é fixe, porque ninguém precisa dizer nada. Cool, vão saber. Eu nunca fumei estupefacientes. Vá, um baseado, um porro, uma ganza. Bom, eu nunca fumei estupefacientes. Percebem, aqui diz-te a verdade. Eu nunca adormeci no cinema. Eu nunca cantei Justin Bieber ou Britney Spears no Duche. Não, por acaso, no Duche, eu por acaso nunca. Eu já. Qual é o Duche? Mas eu canto tudo, pá. Então estás a me cantar. Canta lá só um ronão do Sporting. E tu cantas o My Way, não cantas? Eu canto o mundo sabe que gravei isso há 15 anos com muito orgulho para o meu Sporting. Ok. Vai haver porrada. Não gosto de clube, Rita. Então não podes existir. Eu detesto futebol. Ok. E do basquete. Do basquete sou do Benfica. Ok. Então bora lá. Eu nunca me apaixonei por um menor de idade. Sendo menor... Sendo menor, após põe por nós. É sério. Ok. Eu nunca estive sentada no banco de trás de um carro de polícia. O banco de trás de um carro de polícia? Não. Só no da frente. Nós somos os russantes deste grupo. Gangster shit. Eu nunca comi o macaco do nariz. Oh. Nunca foi. Porquê é que fizeste tipo como se tivesse comido bem? Ah pá, imputo. Ui. Como é? Ok. Está lindo? Está lindo. Eu nunca... Epá, esta é muito tarde de cor. Bom, temos bolinha. Eu nunca me masturbei a pensar numa figura pública. Oh. Estava só a ver se você não vai dar alguma coisa. Vamos ver aqui. Estou tão lixada sobre isso.